Eu não consegui dormir nada, tava morrendo de medo. Nossa, sonhava, acordava. Espero que não seja tão tenebroso quanto foi o meu sonho. Look pra colocar o Dio. Ai, vamos falar então sobre o Dio, o segundo dia. E olha só, estou animada. Então quer dizer que eu não tô sentindo dor. A dor que eu senti ontem, ela nem se equipara com o que eu senti hoje. Gente, tipo, senti em dois momentos super assim. Nossa, ontem eu me revirava de dor. Assim, não querendo te desmotivar, garota. Mas, se prepara. Se prepara emocionalmente. Porque aí, às vezes, a gente vai com um negócio que, mano, vai ser do balaco-baco. Ela vai detonar tudo lá dentro. E aí, tipo, às vezes nem é isso. E aí, ufa, pelo menos, ufa, ó, vai ser tranquilo. Eu sou assim. Primeira tatuagem, mesma coisa. Eu falei, mano, vai doer para um caralho. Tipo, mano, olha aqui, várias tatuagens. Primeiro dia. Mano, vou contar desde o início. Eu cheguei atrasada. E aí, eu já perdi muitos pontos. Aí, a recepcionista falou, então, você perdeu o seu horário. Aí, eu já, mano, lascou, fudeu. Vou ter que voltar aqui outro dia. Vou ter que remarcar essa porra daqui. Mais ou menos uns 20 dias. 30 dias. Ah, Deus. Já era. Lascou pra mim. Ela falou, então, mas existe uma possibilidade que é, a próxima paciente, se ela estiver ausente, você pode colocar o Dio. E eu só torcendo, né? E aí, toda vez que subia alguém, e sempre era uma mulher, eu já ficava ansiosa, falando, mano, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Eu vou colocar outro dia. Porque, né? Eu já tinha me ausentado do trabalho no período da manhã. Eu não queria, né? Mais um dia, mais um atestar. Eu não quero. Eu quero resolver a minha vida. Se eu tiver que resolver tudo hoje, né, Luna? A gente vai resolver tudo hoje. E eu adoro resolver as coisas tudo num dia só. Gente, ai. É tão gratificante você resolver tudo que você tem pra fazer todas as suas pendências em um dia só. Adoro. Amo. Viu? Pra isso, inclusive. Você tem como aguardar um pouquinho? Aí eu... Ai, eu vou aguardar um pouquinho. Ai, eu vou. É todo momento, subindo mulheres. E eu, puta, fudeu. E eu tentando prestar atenção no que ela tava falando com a recepcionista. Aí ela... Ah, então. Aí no caso da nutricionista, é só você seguir reto. Ah, sim. No otorrinolaringologista, é no terceiro andar. Pode subir. E eu só... Fofa. Essa não foi. Essa não foi. Beleza. Eu tava sentada lá. Aí aparece uma menina. Com papel do Dio na mão. Eu falei... Fudeu, velho. Ela chegou e aí vai acabar. E aí eu não vou botar meu Dio. Enfim, eu só quero contar o meu drama. Porque foi bem ruim isso. Né, Luna? Foi muito ruim. Até que a menina só queria uma declaração de horas. Porque ela colocou o Dio. E tava se sentindo super bem. Então, uma declaração de horas pra ela tudo certo. Aí, beleza. Fui. Aí ela falou... Pode vir aqui. Vamos fazer o seu cadastro. Oh, Deus. Consegui. Vamos colocar o Dio. Aí agora, já era... Ufa. Passei. Consegui. Vou colocar o Dio hoje pra... Puta que pariu. Eu vou colocar o Dio hoje. Eu vou sentir dor daqui a poucos minutos. E eu não queria sentir dor, né? Porque... E o plano de saúde que eu tenho, ele não cobre anestesia. Aí, tinha que ser na raça, baby. Logo, fui chamada, né? Depois que fez minha ficha, eu subi. Menos de três minutos, fui chamada. Tensa pra um caramba. A médica viu o meu beta-HCG. Que você tem que levar no dia... Aplicação do Dio. Aplicação não. A colocação do Dio. E... É isso. Bala. Isso. Mas é como se você estivesse fazendo um Papa Nicolau. Fica com as perninhas pra cima. Relaxa, né? Porque você tem que ficar relaxado. Senão, não vai acontecer nada. Relaxa de boa, tranquila. Aí, ela coloca... Ou... É espéculo? Não sei. Não sei se esse é o nome. Espéculo que é o nome. Aí, ele vai abrir. O fluido, né? Pra fazer a limpeza e higienização do local. Fazer um negócio de uma pinça lá dentro. E aquilo... Ela falou... Aí, algumas mulheres se sentem desconfortáveis com isso. Gente, não senti nada. Não senti nada. Aí, beleza. Ela falou... Vou colocar o Dio. Aí, viu? Agora vai ser o babado. Deus... Foram três minutos... Assim, na minha cabeça... Foram cinco minutos. Mas, provavelmente, foram os treze. Então, é porque a gente aumenta, né? O negócio da dor. Que a gente tá já se sentindo desconfortável. Aí, já, né? Piora tudo. Aí, rapidinho colocou. Mas, aquela dor, né? Me sentindo muito... Nossa, gente. É uma cólica que não existia, né, Luna? Não existia. Nunca senti tanta cólica quanto eu assisti naquele momento. Até pedi pra ficar deitada um pouco. Aí, ela... Não, pode ficar de boa. Fica tranquila aí. Leva o tempo que for pra você se recuperar, entre aspas, né? Porque vai ser um dia inteiro sofrendo. Segundo ela mesmo. Assim, você consegue levantar? Eu levantei. Tava tudo girando. Eu não tava me sentindo bem. Aí, ela falou, pode voltar a deitar e fica mais um tempinho aí. Aí, eu fiquei um tempinho, né? Tentando respirar, fazer exercício de respiração. Inclusive, minha professora do yoga, muito obrigada. Porque aquele momento, a minha respiração não seria nada. Tentando, né? Controlar a minha respiração. De um ritmo que seja agradável pra mim. Pra que eu fique mais calma. E tente lidar melhor com a situação que tava acontecendo. Passaram-se alguns minutos. Eu levantei. Fiquei sentada um tempo. Continuei a respirar. Aí, ela falou, você quer tentar se trocar? Aí, eu fui. Fui, me troquei. Consegui me trocar. Aí, eu voltei. Ela falou como que eu tava me sentindo. Eu tava me sentindo um pouco com a pressão baixa. Meio girando, né? E sentindo muita cólica. Aí, enfim. Ela me passou todas as instruções do Dio. Que voltar lá daqui a um mês. Apresentando um ultrassom transvaginal. Que é pra ver se o Dio tá colocado da forma correta. Eu coloquei o Dio Mirena. E ele é o Dio hormonal, no caso. E o meu plano cobre 100%. Eu tenho o plano da Mio. E ele cobre do mais básico ao mais pica das galáxias. E aí, tem um papelzinho de acompanhamento do Dio também. Que a gente volta daqui a um mês. E aí, depois do segundo retorno. Tem até cinco retornos. Que é o tempo de duração do Dio. Mirena dura cinco anos. Me passou as instruções. E aí, eu já segui pra tomar o meu remédio. Que já tava na hora. Ela me recomendou tomar o diclofenaco de sódio dois dias antes. E três dias após, colocar o Dio. Então, ao todo, são cinco dias tomando. Mano, levantei da sala. Aí, eu fui até o bebedouro. Pegar um copinho d'água pra tomar o remédio. Mano, parecia uma idosa andando. Toda curva, assim. Parecendo... Nossa, o povo tava me olhando assim, ó. E eu sentindo uma dor descomunal. Horrível. Tomando água, assim, tremendo. Chega me tremendo. Ô, bichinha, coitada. Parei, porque eu não tinha tomado café da manhã. Porque tava super corrido o meu dia. Beleza. Cheguei lá, tomei café. Café. Tomei um suco. Porque eu não queria comer nada. Não tava com vontade de comer. Mano, aí foi a jornada pra chegar em casa. Peguei o metrô. Fui sentada. Peguei o trem. Fui de pé. Mano, que sofrimento. Sentindo dor a todo momento. Andando mini passos. Eu sou a pessoa que eu ando super rápido. O menino perguntou se eu queria sentar. E eu falei que sim. Porque eu não tava me sentindo bem. Sentei. Fui até o ponto. Que eu tinha que descer, né? Do trem. Mano, tive que pegar o ônibus. Que ódio. Porque o ônibus parece que, sei lá, ele sai quicando. Ele não anda. Ele quica. Ele vai pulando, assim, de um ponto pro outro. Puta, mano. Que ódio do caralho. Porque eu senti uma dor descomunal naquela hora. E aí, não bastando isso, eu moro longe do ponto de ônibus. E o caminho do ponto de ônibus até a minha casa, parece que era uma eternidade. Um caminho que eu faço em menos de 10 minutos. Em 7 minutos. Eu fiz em 20. Gente, te juro. Andando super devagar. Um sol torando na minha cabeça. Eu parei 3 vezes pra descansar, assim, sabe? Pra me recompor. Porque eu tava sentindo uma dor descomunal. Mano, tive que parar. Porque eu tô sentindo muita dor. E tá muito sol. Minha pressão tá baixa. Eu tô... Tô achando que eu vou desmaiar. Eu podia ter pedido um Uber até a minha casa. Só que minhas condições financeiras, atualmente, não estão me permitindo esse luxo. Porque sem pedir Uber é luxo, meu bem. Cheguei em casa, tomei banho e deitei. No momento que eu deitei, eu não senti mais dor. Não senti mais nada. E eu... Até que eu me senti... Eu, assim, sabe? Mano. Incrivelmente, a dor sumiu. Me senti muito aliviada, porque a dor que eu tava sentindo era muito forte. Beleza. Passou. Até consegui dormir de tarde. Mano, maravilhoso. Porque o sofrimento que eu tive era só aquilo que eu precisava mesmo. Porque tava tenso. E minha mãe chegou. Levantei, fui lá falar com ela, fazer algumas coisas, né? Fazer minha armita, porque eu sabia que eu tinha que trabalhar no dia seguinte. A gente é pobre, né? A gente já passou o tempo. Aí, era mais ou menos umas 10 da noite. 10 da noite, eu comecei a sentir uma leve dor. Assim, dava pra controlar, dava pra administrar. O meu remédio, eu ia tomar uma hora da manhã. Aí, foi ficando mais forte. Foi ficando mais forte. Era 11 horas na minha cabeça, tá? Era 11 horas. E eu já tava com uma dor descomunal. Aí, eu chamei a minha mãe. Eu falei, mãe, eu tô sentindo muita dor. Me ajuda. O que que eu faço? Tipo, eu vou tomar o remédio, só que é uma hora da manhã. E eu não queria tomar antes, né? Pra não ficar me automedicando. A cólica voltou. Faltam alguns minutos pra eu tomar o remédio, mas... Ai, gente. Horrível. É porque eu fiquei alguns minutos de pé. Se isso piorou... Nossa. Ele, tipo, dói agudo depois. De boas. Eu li toda a bula. Ah, vi algumas coisas. As pessoas, elas são muito... Nossa. Desnecessárias, às vezes. Hoje, no trem, voltando pra casa, uma senhora falou assim... É, foi com... Ai, caramba. Que dor. No trem, simplesmente... Minha filha engravidou assim. Meu bem. Não fala isso pra mim. Por favor. Eu já sou noéada o suficiente. Eu tô aqui. Dá uns calafrios também. Então, eu tô... Ai, quero mais uma cobertinha, inclusive. Período de adaptação. Se permita sofrer. Eu odeio. Ah, então... Você quer que eu esquente a bolsa térmica? Eu falei assim, por favor. E aí, eu voltei pra cama. Parecendo a idosa. Voltando igual no trem. Parecendo uma idosa andando. Meio torta, meio desconfortável. Você não fica bem de qualquer forma. Deitei na cama. Mano, a dor permanecia. Eu falei... Puta, mano. Isso fudeu. Como que eu vou dormir? Aí, ela falou... Toma o remédio agora, Mila. Quanto tempo que você tá sentindo a dor? Eu falei... Ah, desde as 10 horas. Mano, eu fui ver... Era meia-noite já. Era meia-noite. Eu fiquei duas horas sentindo porra da dor. Ai, gente. Sofredora. Sofredora demais. Pelo amor de Deus. Aí, tomei o remédio. Ela esquentou a bolsa térmica. E eu sentindo ainda muito forte a dor. Muito forte. E tentando, né? Me distrair pra... Desviar minha atenção pra outra coisa. Porque... Senão eu ia ficar naquele sofrimento. Até que... O meu celular despertou. Eu acordei. Era 7 horas da manhã. E eu... Caraca, mano. Consegui dormir. Que bagulho bom. Não ia conseguir dormir direito. Consegui dormir direito. Acordei. Tomei banho. E aí eu senti uma pontada. Tinha uma pontada meio estranha. Mas beleza. De bolsa. Tranquilo. Segue o fluxo. Fui trabalhar. Trabalhei normal. Aí, mais ou menos, umas 3 horas da tarde. Era o horário que eu tinha que tomar o remédio. Tomei o remédio. Umas 4 horas comecei a sentir dor. Porque, né? Tem um negócio do tempo do remédio fazer efeito. Comecei a sentir uma dor. Assim, um desconforto. E tava tendo um comunicado lá no trabalho. E eu só assim, ó. Em relação a dor que eu senti ontem, foi bem menor. Em relação a sangramento. Ontem eu tive sangramento. Mas eu estava ainda no período de menstruação. E você pode sim colocar o Dio menstruada. Se alguém te falou que não, essa pessoa é idosa. Fala isso, tá? Porque hoje em dia, se já foi assim algum dia, hoje em dia não é mais. Você pode colocar em qualquer período do seu ciclo. Lembrando que o Dio, ele não previne nenhuma doença sexualmente transmissível. Então, por favor, usem preservativo. Mas, pelo meu conforto que eu senti hoje, que é o segundo dia do Dio, não tô sentindo assim, sabe? Ai, mano, tá bala hoje. Tá bala. Tá incrível. Tá babado. Em relação ao que eu senti ontem. Eu só tô comparando assim, sabe? Eu não achei que a minha recuperação ia ser tão positiva assim. Eu realmente desacreditei. Eu achei que seriam 15 dias de cama. Me lamentando. Sofrendo. Eu tô ótima. Tô maravilhosa, inclusive. Tô tomando o diclofenaco. A médica recomendou até sexta-feira. Vou tomar. Vou seguir recomendações médicas. E o meu próximo passo é fazer o ultrassom transvaginal. E levar pra médica. Pra ela avaliar tudo certinho. Se tiver tudo certinho, daqui a um ano. Eu mesmo acharia mais correto retornar em seis meses, né? Porque, né? É o primeiro ano de adaptação. A gente tem que tá vendo aí como que vai tá esse babado desenvolvendo dentro do nosso corpo. Eu acho um pouco suspeito deixar só pro ano que vem. Mas, né? Não sou médica. Dependendo. Eu posso sim, né? Pedir um outro exame e meter as caras aí lá. Acho que depois de um mês eu vou gravar um vídeo. E aí eu vou acompanhando com outros vídeos. Vamos fazer uma playlist? Vamos. Se você tá em dúvida em qual colocar, O Dilmirena é o mais eficaz do mercado. Antes de você colocar o dispositivo intrauterino, Você tem uma palestra lá no plano de saúde, pelo menos. Essa palestra, basicamente, ela vai falar sobre os métodos contraceptivos E as eficácias de cada método. Se tiver novas atualizações, eu vou gravar sim um novo vídeo. Se você tem dúvida, alguma coisa que eu consiga te solucionar, Eu não sou médica, tá? Eu não tenho uma experiência, né? Eu não tenho um negócio do diploma. Mas eu tenho a vivência. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Se gostou, deixa o like. E até o próximo vídeo sobre Dil. Ou não, sobre o Brechó. Porque eu sou uma brechoseira maravilhosa. Então, ó, acompanha a playlist do Brechó aqui do canal. Maravilhoso. Babado. Maravilhoso. Maravilhoso.